O Internacional anuncia, enfim, Enner Valencia como seu atacante, como seu grande reforço da temporada e o equatoriano de 33 anos causa um rebuliço nas redes sociais. Tem muito bastidor para vocês entenderem o que e como este jogador veio para Oberahil e principalmente se vai vir mais reforços. Será que um camisa assim com um zagueiro? Vamos conversar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala colorado, fala colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube que finalmente anunciou a contratação do Enner Valencia, jogador que vem da Turquia, do Fenerbahçe, histórico na Turquia, inclusive, o principal goleador da história do Campeonato Turco numa fase tremenda, um dos cinco principais atacantes da Europa hoje e também um baita de um nome, um cara não só superlativo, mas um cara num momento de carreira muito importante. muito, talvez até mesmo como o principal momento. Ele fala sobre isso no mundo colorado. A gente vai trocar uma ideia sobre os bastidores desse negócio. Fica comigo até o final do vídeo. Deixa teu like também, te inscreve no canal. Estamos quase chegando a 28 mil inscritos aqui. Está muito bacana essa nossa parceria diária aqui. Quero te lembrar também que a KTO está te esperando lá. Usa o cupom ERNOST, garante 20% de freebet e bora fazer essa comunidade também lá na KTO. Vamos lá, gente. Assim, ontem rebuliço, causou nas redes sociais, conversando com colorados até, a gente tenta trazer para uma história recente a questão em termos de contratação. Acho que para uma história recente, se a gente pegar ali os anos 2000, pega muito parecido com o Diego Forlan, 2012. Quando o Diego Forlan chega aqui, depois de ter sido o melhor jogador da Copa de 2010, chega aqui com um renome extraordinário de futebol mundial, internacional e tal. Tinha também o pai dele, que também tinha jogado no São Paulo. Era um baita de um reforço. Nesse sentido, depois vem o Paolo Guerreiro, que também é um jogador superlativo, é um cara de renome dentro da América do Sul e tal. Estava em baixa. Quando veio, tinha aquela situação, lembra? Da suspensão por doping, se de repente ele ia ou não ia para a Copa do Mundo e tal. Uma série de questões. E aí agora entra o Ener Valencia. O Ener Valencia que já afirmou, inclusive, para o mundo colorado, que está na melhor fase da carreira. 33 anos, 53 jogos na temporada, agora 22, 23, na Turquia. E, neste momento, 43 gols. Um absurdo também, envolvidos. Ele faz 39 gols no Campeonato Turco. E depois ainda está envolto mais ainda em assistências. Então, ele chega, basicamente, ele joga 43 jogos de titular e está envolvido em 43 gols. Seja fazendo ou seja como assistente. É um absurdo a temporada do Ener Valencia. Então, chega aqui o equatoriano, obviamente, com uma perspectiva muito grande pelo torcedor colorado. Assim, já tínhamos falado sobre isso, mas vale confirmar. Joga agora na parada da data FIFA pelo Equador, dia 17 e dia 20. 17 contra a Bolívia, dia 20 contra a Costa Rica. E aí ele para, ele pediu... Isso é um bastidor interessante. Ele pediu para a direção colorada cinco dias só de descanso, de férias. E aí ele vem para Porto Alegre no dia 26 de junho, para já encarar a intertemporada, começar a fazer não só seus treinamentos, mas exames e tal. Voltar a treinar, trabalhar já com os companheiros novos. E aí, no dia 3 de julho, ele então, com a janela aberta, estaria legalmente pronto para atuar com a camisa do Inter. E aí tem dois jogos, dois jogos que um fora de casa e o outro em casa. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 9, no dia 9 contra o Fluminense. Esse jogo é às 11 da manhã lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. E depois do dia 16, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, também às 11 da manhã, ainda não confirmado pela CBF. Está pré-agendado os horários desses dois jogos. Daqui a pouco pode até mudar. Mas aí seria também o Palmeiras no Berahil, na 15ª rodada, dia 16, também 11 horas da manhã. Então imagina, se naquele jogo contra o Flamengo foi um alvoroço, 11 da manhã, em um domingo de sol, um baita domingo. Então imagina, de repente, com essa possibilidade do Ener Valencia estrear no Berahil, nessa rodada do Campeonato Brasileiro que eu falei. Também tem uma questão importante, o próprio Inter divulgou isso. A patrocinadora do clube, que é uma casa de apostas, vai ajudar a pagar parte do salário do jogador. Isso também fica, vamos dizer, se a gente for olhar, de uma forma até inédita. O Internacional usando um patrocinador para pagar parte do salário de um atleta. E aí a gente pode pegar assim, ele vai ganhar na casa do 1 milhão e meio, 1 milhão e meio, 1 milhão e 400, 1 milhão e meio de reais. E aí com isso o Internacional não detona as suas finanças. E aí continua apostando na questão da austeridade financeira, como diz o presidente Alessandro Barcelos, sempre nas entrevistas e até mesmo os pares do clube, quando falam na questão de manter as finanças do clube em dia. Porque o contrato do Ener Valencia é de três anos. Então o presidente Alessandro Barcelos vai até dezembro, pode, claro, se reeleger e pode tentar a reeleição. E aí beleza, daí pegaria a continuidade do contrato do Ener Valencia. Mas nesse momento ele já não onera, entre aspas, um próximo presidente ou uma próxima gestão. Já fica por um lado bom, entre aspas, também para a questão do novo presidente, e volto a dizer, se não for ele, e até mesmo na questão do discurso que ele fala sempre, de não deixar contas para pagar. Contas que de repente o Internacional vai ter algum problema. Vai chegar mais gente, Ernst? Assim, o Internacional quer um camisa 5 e um zagueiro. O Inter quer. Tudo bem, vocês vão me perguntar, mas e o Bruno Mendes? O Bruno Mendes não é para agora, o Bruno Mendes seria para o final do ano. O Bruno Mendes no final do ano, com a questão do pré-contrato, junto, depois agora no meio do ano já pode assinar. O Corinthians vai, vínculo com ele só até dezembro. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Seria um outro zagueiro, um zagueiro também de porte que pudesse vir para dar sustentação, não só defensiva, mas principalmente para ser titular. O Inter quer um jogador da zaga, como acabei de falar, e um 5, que possam ser titulares. Ah, mas e o Gabriel Ernst está voltando? Sim, mas o Gabriel ainda é uma incógnita, por conta, obviamente, do tempo de parada, por conta da lesão, por conta de, de repente, problemas futuros que podem vir a partir dessa lesão e a partir dessa recuperação, a partir de ele voltar a campo. O Gabriel que já começa também a trabalhar com bola em alguns momentos, já com os companheiros e tal. Agora, na parada FIFA, a ideia é intensificar os trabalhos para que ele, então, esteja apto para vestir a camisa do Inter em julho, tranquilamente, então, voltando a ser uma opção do Mano Menezes. Tem a possibilidade de um meia Ernst? Até tem, até tem, mas precisa, primeiro, estes dois jogadores aí, que o, pelo menos nos bastidores se fala, né, do zagueiro e do volante, do camisa 5. O camisa 5 é uma obsessão, e não descartem coejar, não descartem coejar, tá? É só isso que eu digo para vocês aqui ainda nesse conteúdo. Dá para a gente pegar e lembrar de uma coisa, tá? Todo mundo informa se o Arangues joga normal, se o Maurício agora volta também, então, teria opções no meio campo. Até porque, eu já falei aqui num outro conteúdo, eles entendem que o Maurício é um cara muito semelhante ao Alan Patrick. O próprio Depena consegue fazer um pouco, às vezes, de Alan Patrick. Ainda que, claro, não como, né, o Alan Patrick não é, não são camisas 10, né, mas são jogadores que numa eventual ausência, um cartão amarelo, por exemplo, aí o Internacional teria, entre aspas, uma reposição e outra, né? Por isso mesmo que se cuida muito o melhor jogador da temporada do Inter, né, justamente para ele não lesionar e daqui a pouco ficar muito tempo fora. Esse cuidado que vem sendo feito com o Alan Patrick, que o próprio Mano Menezes falou agora no domingo, acontece aí de tempo em tempo, né, cuidando e observando o jogador. Beleza? Eu vou trazer mais bastidores sobre a nervalência, sobre contratações e tudo mais no vídeo da noite. Então, te inscreve no canal aí, ativa a notificação, deixa teu like, chega junto, porque tem sempre muita coisa para a gente falar do nosso Colorado. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau! Tchau!